Olá pessoal, eu sou o Pedro Raulco da Loja da Montanha e esse é mais um Alta Montanha Responde! Bom, é o seguinte galera, o pessoal ficou com algumas dúvidas no último vídeo que eu fiz sobre os fleeces e as jaquetas de pluma de ganso tem uma pergunta aqui do Ricardo Landim ele pergunta assim, primeiro elogia, fala que os vídeos são muito legais, obrigado e ele está falando se a gente poderia fazer também um vídeo explicando as diferentes gramaturas do fleece e para que temperatura cada uma delas é ideal? Bom, vamos lá Ricardo, é o seguinte a gramatura, eu falei que teria gramatura 100, 200, 300 essa gramatura nada mais nada menos é do que a grossura do fleece a gramatura 100 ela é a mais fininha, enquanto que a 300 ela é a mais parruda a gramatura 100, que é o que você encontra com mais vezes no mercado são esses fininhos, eu tenho aqui um deles, um North Face e ele serve bastante, ele acaba sendo ideal para temperaturas que eu sino ali entre os 15 graus até próximo aos 20 graus, ou seja, aquele tal do friozinho para baixo disso, assim, vamos dizer, abaixo de 10 graus até chegar próximo a 5, 4, 3 graus a gente tem a gramatura 200 e aí quando a gente fala uma temperatura extrema, abaixo de zero aí vem a 300. Acontece que está cada vez mais difícil encontrar a gramatura 300 porque ela é muito mais cara e também aqui no Brasil não existe um frio desses e acaba que os importadores não trazem porque eles sabem que o mercado aqui é pequeno apesar de nós sermos brasileiros e não ficarmos limitados só o nosso país, a gente viaja muito para os locais, acaba sendo interessante outra pergunta, Sueli Sanctis e ela tem a seguinte dúvida sobre as jaquetas 2 em 1 que são aquelas que já possuem o fleece e a camada impermeável se é legal em relação com os benefícios, com a atividade, se esquenta bom, primeira coisa, Sueli essas jaquetas, elas não são 2 em 1, elas são 3 em 1 porque qual que é a ideia? A ideia é o seguinte dessas jaquetas eu tenho uma aqui, ó, né, e elas são o que? ela é um anorak impermeável que tem acoplado um fleece, né tem um zíper aqui, depois a gente abre, olha lá, e tem um fleece então por que 3 em 1? Porque eu posso usar só o fleece eu posso usar só o anorak ou posso usar os dois juntos, né e fica ali perfeito sobre a questão do aquecimento, ela aquece sim, aquece bastante, né você tem duas camadas, né, em conjunto então óbvio que vai aquecer bem e é um produto muito bacana acontece que os fabricantes, eles geralmente fazem esse produto pra um uso mais casual, um uso mais urbano e os próprios fabricantes, eles acabam separando e não vendendo em conjunto quando é pro um uso mais técnico, né aí eles preferem fazer uma jaqueta mais grossa, com mais tecnologia com várias camadas, né, em termos de jaqueta impermeável e aí então eles acabam vendendo o fleece, um fleece 300 separado por que? Porque, imagina, se você fazer algo muito técnico dois produtos num só, ele acaba ficando muito caro então eles entenderam que não teve uma boa resposta do mercado quanto a isso então por isso que é vendido separadamente lembrando que a camada do fleece ela poderia ser substituída por uma camada de pluma de ganso as duas são a segunda camada e a camada de aquecimento e lembrando também, pra todo mundo que perguntou que você, tanto o fleece quanto a jaqueta de pluma naquele último vídeo ela é aquela camada de aquecimento mas também você pode usar por baixo a segunda pele que ela vai melhorar a eficiência do sistema que eu tô falando aqui, eu tô falando do sistema das três camadas que eu vou deixar um videozinho também o link pra vocês conhecerem que esse sistema, ele permite que você troque as camadas entre um e outro de acordo com o tempo tempo é uma coisa, clima é outra, hein gente de acordo com o tempo pra ficar melhor cabendo a sua estratégia bom, enfim, se você tem dúvida, né não deixa de comentar aqui nos comentários que a gente vai selecionar algumas dessas comentários e vamos fazer mais um Automontanha Responde e também não esqueçam de ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente tem um novo vídeo sendo publicado e de seguir nossas mídias sociais tanto no Instagram, Facebook e aqui no YouTube então é isso pessoal, agradeço todo mundo e até a próxima! e aí